E o milho? Milho é uma coisa importante, uma coisa que vem da galinha, não é? E agora acabou de chegar mais uma leva de presunto. É presunto? É presunto. Hum, delícia, presunto. Tem batata palha? Tem batata palha também. Tem cota de artista? Não? Artista paga meia? Não? Como é isso? Tá certo. Papalhar é o que a folha faz quando o vento sopra. Desenhar é o que a nuvem faz quando o vento soca. Parejar é o que o cachorro faz quando cheira. Desejar é o que a palavra faz quando o vento sopra. Boa, Lula! Um dia. Um dia. Só uma mulher da rua. Um dia. Taka um dia. Pos Slo C��igami com um estrangeiro ou tipo melhor doendor que ocorra em pouco aSDBC. Um dia é a Bênaltese. Está comente muita� inteligência. É legal, tá tudo certo. No final, tá tudo certo. Tá tudo certo.